O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 16 de setembro. Rio Previdência inicia projeto itinerante para levar mais serviços aos segurados do interior do Estado. Governo do Estado investe em programa de nutrição para reduzir casos de obesidade e diabetes em Barra do Piraí. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Instituições se unem no combate aos efeitos da estiagem no Estado do Rio de Janeiro. O Governo do Rio, por meio da Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade da CEDAI e as concessionárias de saneamento que atendem a região do leste metropolitano, iniciaram obras emergenciais para manter a vazão do sistema imunana laranjal e minimizar os efeitos da estiagem. O diretor de saneamento e grande operação da CEDAI, Daniel Okumura, explica e alerta a população para economizar água. Em razão da estiagem prolongada que afeta o Estado do Rio de Janeiro, dois sistemas de produção de água da CEDAI vêm sendo afetados, sendo eles o sistema imunana laranjal, que é responsável por abastecer a parte leste da região metropolitana, e o sistema CARI, que fornece água para a parte da Baixada Fluminense. O sistema imunana laranjal hoje opera com a sua capacidade máxima. Mas caso o regime de chuvas não se normalize, alguns municípios da região leste da Baía de Guanabara poderão ser afetados com a escassez hídrica, sendo eles São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, parte de Maricá e Ilha de Paquetá. As represas do sistema CARI, que abastecem parte da Baixada Fluminense, hoje passam por uma seca histórica dos últimos cinco anos. Mas é importante destacar que o sistema CARI é menos afetado, uma vez que ele está dentro do sistema interligado com os demais sistemas produtores da CEDAI. Sendo assim, as concessionárias responsáveis pela distribuição conseguem conduzir a água dos outros mananciais para chegarem nessas áreas afetadas pela escassez do sistema CARI. A CEDAI reforça o pedido de que a população utilize água de forma consciente, evitando a lavagem de calçada, lavagem de veículos e demais outros tipos de uso que não são necessários para as tarefas básicas e essenciais para a vida. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. O Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, o Rio Previdência, vai iniciar um projeto itinerante para levar mais serviços previdenciários aos segurados pelo interior fluminense, o RP Móvel, que começará pela Costa Verde. Nos dias 17, 18 e 19 de setembro, estará no município de Angra dos Reis, atendendo aos segurados de Itaguaí, Mangaratiba, Paraty e Rio Claro. Os serviços serão realizados das 9 da manhã às 4 da tarde, no Colégio Estadual Dr. Arthur Vargas, na Rua Coronel Carvalho, 230, no Centro de Angra dos Reis. Se preferir, o segurado pode agendar atendimento pelo site ou por telefone. O projeto Diabéticas e Pertensas Obesas Ativas do Centro de Atendimento Integrado Oswaldo Aranha, abrigo mantido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos em Barra do Piraí, vem ajudando mulheres com deficiência a perder peso e ter uma vida mais saudável. A proposta de mudança nutricional e conscientização, iniciada no ano passado, vem apresentando avanços significativos na qualidade de vida das acolhidas. A estratégia desenvolvida pela equipe técnica da unidade tem como foco garantir os direitos sociais das atendidas pelo Estado, ensinando-a a interpretar sinais de fome e saciedade. O que pode parecer simples para o grande público é um processo lento e gradual para essas mulheres que possuem diversas deficiências intelectuais. O principal impacto do projeto foi o equilíbrio metabólico das usuárias, já que muitas têm comorbidades como diabetes. O trabalho desenvolvido foi selecionado em um fórum de nutricionistas na assistência social. O Museu de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio, na região dos Lagos, está com exposição Gente na Capa, da artista e produtora cultural Liana Turrini. A coleção de gravuras retrata diversidades na gama de rostos, tipos e expressões de homens, mulheres, casais de diferentes etnias em momentos de tristeza, seriedade e esperança, refletindo a busca de um mundo onde as diferenças sejam superadas. Os quadros são compostos por desenhos livres, transformados em gravuras por meio de carimbos de borracha. Essas imagens foram digitalizadas e formam a mostra artística, que é composta por dez quadros coloridos e emoldurados. A visitação é gratuita e aberta ao público. Já são mais de 3 milhões de espectadores em 160 cidades no Brasil e no exterior. A companhia etc e tal vem se destacando por usar a mímica, o teatro e o humor, juntos numa linguagem ainda pouco explorada no cenário artístico brasileiro. Vamos saber mais sobre esse trabalho com o repórter Paulo Vitor Viviani. Bom dia, PV! Olá, bom dia Vicente, bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. Hoje não é quinta-feira, dia da nossa tradicional agenda cultural, mas nós vamos falar de cultura e arte aqui no Bom Dia, começando muito bem essa semana com o nosso entrevistado, o Álvaro Assadi, que é ator, mímico e um dos fundadores da companhia etc e tal. Álvaro, como é que a mímica surgiu na sua vida fazendo essas apresentações? Bom dia, bom dia a todos, todas. A mímica surge desde o tempo da escola de teatro, fazia parte da CAL, Casa das Artes Laranjeiras, mas eu conheci um mímico que é o precursor da mímica clássica no Brasil, chamado Luiz de Lima. Ele traz a mímica na década de 50, mas ali nos anos de 1990, exatamente, ele monta uma companhia de mímica, eu faço parte, fui assistente de direção dele, mas dali, há dois anos, a gente cria o etc e tal, e aí a mímica já se enraíza na linguagem da companhia. E Álvaro, falando um pouquinho também sobre suas influências, para começar no teatro e na mímica, quais foram essas influências? Olha, como eu falei, o Luiz de Lima, você vai ter Marcel Marçot, você tem uma companhia catalã chamada Eltricicli, você tem um canadense chamado Michel Cortemans, desde o cinema com o Steve Martin, Jim Carrey, ou seja, temos muitos, né? E a sua companhia, etc e tal, ela usa a mímica de diferentes formas, aliado também à fala. Conta um pouquinho para a gente como que é esse trabalho, esse uso da mímica de diferentes formas. É, o interessante é que, assim, todos usam mímica para se comunicar, e a parte corporal, inclusive você está falando comigo, fazendo uma gestualidade que é característica de quem está entrevistando. No teatro você tem a mímica, mas quando você trabalha, principalmente com espetáculo sem palavra, isso impressiona aqueles que estão assistindo de entenderem, assim como eles ficam impressionados, o espectador e a espectadora ficam impressionadas com a quantidade de texto que um ator fala, porque ele vai para a virtuose da lembrança, da memória. Nós temos vários espetáculos em repertório, hoje são 10 espetáculos. Temos espetáculos sem palavras, como No Buraco, temos espetáculos com palavras, como Draguinho, o Esperando Beltrano, o Fulano e Cicrano, onde mescla palavra e pantomima. Pantomima são histórias contadas sem palavras. É como se é aquele filme, né, da janela, que você olha através da janela e vê do outro lado da rua alguém se mexendo, fazendo alguma situação dentro de um apartamento. Nesse momento você tem entendimento. E utiliza muito essa linguagem corporal. Como é que é feita essa preparação para esse trabalho? Bom, a linguagem corporal, como vocês podem ver, hoje eu já tenho um cabelo branco. Mas desde 2004, a gente é uma companhia que nasce em 93, mas a partir de 2004 a gente começa uma preparação também com pilates. Porque as hérnias, o corpo, o tempo, elas fazem parte. E a gente faz uma radicalização de movimento, né? Já não viemos ao mundo para andar em pé, né? Aqueles que vão entender a parte fisiológica. Mas a gente se agacha, a gente faz determinados movimentos que são mais complexos para dar efeito. E esses movimentos, eles pedem muito do corpo. Então é lógico, alimentação saudável, treinamento físico, pilates, mantém forma para que a gente possa aguentar o rojão. E, Álvaro, apresentações por todo o Brasil. Em outros países também, existe alguma diferença da mímica do Brasil para essa mímica de outros países? É muito interessante. Essa pergunta é muito boa, porque Libras, por exemplo, que é a língua brasileira dos sinais, as pessoas, quando dão de cara com alguém que trabalha com gestualidade, elas acham que essa língua é do mundo. E não é ela, é especificamente do Brasil, com gírias. Você tem uma gíria, por exemplo, aqui, você tem isso aqui como rádio, em Libras. No sul, você tem isso aqui, porque é o radinho de pilha. Ou seja, se você tem um sotaque numa língua gestual, você vai ter também em outros lugares do mundo. Eu não posso fazer isso aqui na Escócia, nem na Irlanda, nem na Inglaterra, porque significa uma coisa. Aqui, você pode se transformar como uma coisa em alguém que tem um desequilíbrio, mas em outro lugar pode ser também uma coisa como, por exemplo, telefone. Mas não é que a gente trabalha com esses gestos, a gente trabalha com o tempo. Na Dinamarca, por exemplo, há um determinado movimento e resposta, na Europa, na França, lugares onde a gente já se apresentou, na Argentina, na Alemanha. Diria que no Brasil a velocidade de comicidade é muito maior. A gente tem esse humor. Então, a gente tem também uma pesquisa, quando leva o espetáculo para fora do Brasil, para ver quais são as coisas que são características. Eu não posso fazer isso aqui, aqui no Brasil ninguém vai entender. Mas na França é uma pessoa que bebeu demais o vinho, né? Então, assim, tem determinados gestos que você tem que tomar cuidado. Mas a mímica, ela é universal. E agora, Vicente, já dando um spoiler, em comemoração aos 30 anos da companhia, tem espetáculo pela frente aí, né, Álvaro? Vou dizer que tem espetáculos. Foi ótimo, porque estamos com uma dupla temporada. Nós recebemos o prêmio do edital Funarte Aberta. E a gente vai estar em cartaz no Teatro Glauci Rocha, com dois espetáculos. Um espetáculo para a família, chamado Victor James, um menino que virou robô de videogame. O título dele já diz o que acontece. Uma criança, ou até mesmo você, mais velho, mais velha, que passa o dia inteiro no mundo virtual. E o que acontece? É utilizado mímica, com comicidade. Esse é um espetáculo que foi para a Dinamarca, especificamente. E o outro espetáculo é o espetáculo adulto, esperando o Beltrano. Que é um espetáculo que fala do tempo. Ou seja, mostra quase como se tivesse easter eggs durante o espetáculo inteiro de toda a nossa trajetória. Situações de comicidade, situações de depoimento, de ancestralidade. Esses espetáculos, e assim, e a companhia, principalmente esperando o Beltrano, ele foi indicado a todas as categorias do Prêmio do Humor, Fábio Porchat. E a gente ganhou o prêmio especial pelos 30 anos de comicidade no gesto. A gente vai ficar em cartaz, no Teatro Glaucio e Rocha, do dia 28 de setembro até o dia 20 de outubro. O infantil, sábado e domingo, às 4 da tarde. E o adulto, sexto e sábado, às 19 horas. E domingo, às 6 horas. Obrigado pela participação, Álvaro. Ele já fez o convite, mas a gente reforça na agenda cultural, que vai ao ar toda quinta-feira. Certamente terá o espetáculo do Álvaro. Vicente, volto com você no estúdio. Obrigado, PV. Vale a pena conferir o etc. de tal. com 30 anos de estrada, né? Faz um trabalho brilhante. Obrigado, agradece aí o nosso entrevistado. Bom dia pra você. Antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, duas barras. O tempo está nublado, 20 graus nesse momento. Macuco está com sol, 25 graus. Rio das Ostras está nublado, 23 graus, nuvens dispersas. E Casimiro de Abreu também está um pouco nublado, 26 graus nesse momento. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí da central do Brasil. O dia amanheceu com sol e aquela névoa intensa. Toda manhã, resultado aí das queimadas que estão aí pelo Estado todinho. O dia amanheceu com sol, com algumas nuvens. E nós, até o domingo, né? O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar mais de mil incêndios florestais em todo o Estado. Há previsão de chuva para logo mais tomara. Nesse momento faz 24 graus. A máxima para hoje é de 28 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerja termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerja, arroba, alerja.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. Um ótimo dia para você e até amanhã.